É falta, um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em sete caminhos Uma volta de um bebê, um relanjo pra viver É falta, é falta, é triste, esse coração E sempre vai ser Muitas vezes a gente é a falta de mim Mas você É o seu tempo, o meu tempo E você vai morar Uma volta de um bebê, um relanjo pra viver É o seu tempo, o meu tempo E o seu tempo, o meu tempo E o seu tempo, o meu tempo E nós de ter mais que vermos de mundo E eu sei que não tem um Windy E o seu tempo, o meu tempo E o seu tempo, o meu tempo E eu sei que não tem um lebê, um relanjo pra viver É a volta que me faz você De olho fechado, meu dedo, você vai agora, agora Por favor, me engana, eu desisto, embora eu fudei Hoje eu vou fazer isso, meu dedo, eu vou acabar Ter no chão, quando me desce, posso lá, pra respirar E pra libertar, esse pedido de mundo, você que está vivo Eu vou fazer isso, meu dedo, eu vou acabar